Todas as vezes em que uma nova temporada de reality começa, a gente se pergunta o que será que o campeão passado fez com o dinheiro do prêmio? Bom, a repórter Paula Zanon foi atrás de Paula Morim, a vencedora do último no limite, e adivinha só o que ela descobriu? Que a influenciadora não gastou um real dos 500 mil que conquistou no programa de perrengues da Globo. Mesmo grávida e de casamento marcado, a vencedora não tocou no dinheiro e explicou o motivo. Ela é administradora e aplicou o dinheiro para que o valor rendesse. O prêmio em dinheiro, no entanto, não foi a única coisa que a influenciadora digital ganhou com sua participação no programa. Ela hoje conta com quase 4 milhões de seguidores no Instagram. Me conta aqui nos comentários, se você tivesse participado de um reality, teria investido dinheiro ou já estaria sem grana por ter gastado tudo? E aí E aí E aí E aí E aí